Você brigou na rua por causa de homem? O que é isso? Que eu briguei por causa de homem? Ah, tá! Que eu vou ficar brigando por causa de homem. Eu brigo por causa de coisa importante, amor. Então você brigou por quê? Por causa do sofá. E sofá vale a pena? Claro que vale. Sofá de quarto lugar, marraia. Mas eu não vou te explicar isso aqui não, porque tem muita gente querendo se meter na nossa vida aqui. Vamos lá pra dentro. O que é isso? É uma indireta? É uma indireta, porque é direta e quer dar na tua cara. O que é isso? Calma! Calma! Tô maluca mesmo! O que é isso? Sabe o que? A capoeira? Vou te mostrar da capaça. Para, para! Porra! Para, Geraldo! Olha aí! Vem lá! Pra dentro. Mas pra que é isso, cara? Que tá tudo violenta, brother. Ah, tô chateada, cara. Fui lá na promoção que tu falou, né? Tá. E não comprou o sofá por causa de quê? Não consegui. Tu acha que eu comprei mesmo? Tô com a cara boa? Não, não... Wakanda. Deixa eu ver. Não, não tá boa a cara, não. Mas no caso também nunca teve, né, mãe? Falou a Grazi, mas é fera, né? Gente! Aqui, é por falar em Grazi. Sabe o que eu me acho a cara de aranha? Porra, ela tava igualzinha. É igualzinho, só que você é a Grazi mais pra fera. Gente, eu não sou a Grazi, mas já dispensei vários Cauãs. Eu admiro muito a tua autoestima, cara. Muito mesmo. Muito obrigada. De verdade, brother. Eu tô sentindo vazio, eu tô sendo uma coisa estranha, sabe? Eu também tô sentindo falta de alguma parada, meu irmão. Claro, é. Todo mundo sabe que vem faltando e você vem sobrando nele. Porra! 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 É ruim eu desmarar, hein? Agora que eu vi que tá sem sofá, não vou me jogar no chão. Foi por isso que eu te dei o susto, pra tu se dar conta que a gente tamo sem sofá. Gente, roubaram o nosso sofá! Meu Deus do céu! Roubaram o nosso sofá! Marraia, era esse o vazio que eu tava sentindo. Caraca, meu irmão, cadê o sofá, gente? Quem roubou o sofá? Eu não sei que roubar o sofá, não sei que roubou! E vamos parou? Vamos parou com a palhaçadinha, com o pitizinho? Vamos parou? Ninguém roubou o sofá. Eu dei o nosso sofá pra Alzira. Foi hoje de manhãzinha cedo, eu dei pra ela. A paz acabou. Entendeu? A mulher tava sentada em caixote. Ah, tá legal, então... Tavam chamando ela aqui na comunidade Dom Caxote. É, agora nós tamo igual a era, né? Igual? É assim que se fala, ignorante? Eu sou ignorante, Kardec, você nunca me incentivou na escola Kardec, que nunca comprou um baroteiro, uma garrafinha, estou tirap. Claro, como é que eu vou comprar? Quem não te incentivou não fui eu não, quem não te incentivou foi o governo que não me deu o dinheiro pra comprar a porra que você tá pedindo. Isso é verdade. E quem não se incentivou é o governo, porque nós estuda, nós estuda, nós estuda, nós trabalha, nós trabalha, nós trabalha, pra ter que ficar trabalhando 250 anos pra se aposentar. É verdade. É, ela tem razão. Ela tá muito por isso. Eu acho que tu tem toda razão, mas eu quero ser advogada, gente. Me deixa! Entendeu? Eu só tenho uma preocupação, que a gente tem esse problema que eu tô indo dentro, que a minha arcada é torta. Aí eu tenho um problema de não vou conseguir arfarar com o juiz, vou pegar aquele juiz que fará errado, tudo esquisito. Se fosse só arcada, a gente dava jeito, né, mãe? Ai! Você viu que ela fez essa maluca? Para de falar da tua irmã! A Brite só tem dois defeitos, é a cara e o resto. Ai, toma, mãe! Ai, boa!